Como eliminar as varizes em apenas duas semanas? As varizes são um problema estético que pode se agravar e causar danos sérios à saúde. Além disso, para você acabar com as varizes, existem muitas formas de tratamento. No entanto, alguns são caros e podem não funcionar como desejado. Então, caso você queira acabar com as varizes, você deve saber um pouco mais sobre elas e conhecer a receita caseira que vamos compartilhar contigo no vídeo de hoje. Então fica comigo e me conta em qual região das pernas as varizes mais te incomodam. Olá meus amigos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do seu canal preferido aqui do YouTube, só dicas naturais. Se você também gosta de dicas e receitas naturais, já deixe um gostei aqui no vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para ser avisado sempre que tivermos novos vídeos. Espero que você goste do vídeo de hoje. O que são as varizes? Varizes são veias contortuosas, dilatadas e insuficientes. Qualquer veia pode ficar varicosa, mas é mais comum as varizes afetarem as pernas e pés. Isso porque ficar em pé parado ou sentado? Por longos períodos, aumenta a pressão nas veias da parte inferior do corpo. Causas das varizes. Nem todo mundo tem varizes, mesmo quando estão expostos a situações que em outras condições as causariam. Estima-se que no Brasil 18% das pessoas tenham varizes, a maioria delas do sexo feminino. Com o passar do tempo e devido a fatores hereditários, as veias diminuem a sua elasticidade normal e as válvulas venosas perdem sua eficiência. Com isso, o sangue passa a ficar parado ou mesmo a refluir dentro das veias, provocando a dilatação delas. Outros fatores que favorecem o aparecimento de varizes? Obesidade, traumatismos nas pernas, sedentarismo, gravidez, tabagismo, exposição ao calor, pílulas anticoncepcionais e reposição hormonal, tratamento das varizes. Para a maioria dos casos, as varizes podem ser tratadas com medidas de autocuidado, tais como exercícios físicos, emagrecimento, evitar o uso de roupas apertadas, elevar as pernas sempre que possível, evitar longos períodos em pé ou sentado. Meias de compressão também podem ser usadas para o controle das varizes. Elas fazem uma compressão mais forte no tornozelo, que vai diminuindo em direção à coxa, ajudando a direcionar o retorno do sangue venoso de volta ao coração. Além dessas formas de tratar as varizes, uma maneira eficaz de acabar com as varizes são o uso de algumas receitas simples que podem ser feitas em casa. Agora que você já sabe um pouco mais sobre as varizes, veja como preparar essa receita simples para eliminar as varizes em apenas duas semanas. Ingredientes. 200 ml de vinagre de maçã, meia xícara de polpa de aloe vera babosa, meia xícara de cenoura. Modo de preparo. Preparar esse creme é bastante fácil. Basta você bater a polpa de aloe vera e a cenoura em um liquidificador. Durante o processo, adicione vinagre de maçã. Bata bem até formar uma mistura homogênea. Como usar? Aplique a mistura nas áreas afetadas. Coloque as pernas em uma posição elevada por um período de 30 minutos. Depois de ter passado o período de 30 minutos, retire o creme com água fria. Você pode usar essa mistura por várias vezes ao dia, mas se você não pode fazê-lo, você deve fazê-lo todos os dias para obter resultados melhores. E busque agir assim que elas começarem a aparecer. É importante também conversar com o seu médico para identificar a causa do seu problema e assim conseguir tratar de forma adequada para que ele não volte. E aí, gostou da dica de hoje? Então conta pra mim quantas estrelas essa dica merece. Espero você no próximo vídeo. Até lá! Tchau!